Bom dia, bom dia, bom dia não, boa tarde, desculpa a vergonha, boa tarde, boa tarde a todos vocês aí, agora são 13 horas e 11 minutos do canal Viajando com Alô Você, Deus abençoe a todos, uma boa tarde a todos, hoje é 21 de 5 de 2023, exatamente às 13 horas e 11 minutos, aproximando aqui do, em trocamento da 251 com a 116, tá? Eu estou na 116, né, e vou passar pelo em trocamento da 251, eu vou registrar esse trechinho aqui, que é mais pedido por todos os meus seguidores neste canal, eles pedem, olha, registra aí 251, me diz alegre, vou registrar da 251 até no fazão, vai dar um vídeo curtinho, né, pra vocês assistirem aí, e vocês vão olhando aí como que está aí a situação aqui, né, a situação tá boa, tá melhor do que a hora passada, né, gente? A gente, emendaram bastante os buracos, fizeram um recapeamento ali da divisa mesmo do estado, né, antes da divisa alegre, até no posto Dom Pedro, né, uma quantidade boa lá, foi recapeado, né, ficou bom, mas agora os outros restantes foram emendos, né, foram emendados. E aqui está a BR-251 aí, ó, o trocamento, não, o cruzamento dela aí, ó, cruzamento da BR-251. E aí vamos registrando pra vocês aí, tá bom? Então que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu vou deixar aqui, né, o meu abraço a alguns seguidores, né, porque é um vídeo curtinho, né, já fiz uma oração no outro vídeo, né, que agradeci a Deus hoje, já entreguei todos nas mãos do Senhor, e eu quero mais uma vez aqui agradecer, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos todos estes que estão me acompanhando, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos todos estes que estão me ouvindo, ouvindo a minha voz, mas que a minha voz seja a Tua voz, que a graça e a paz do Senhor Jesus tenha no coração de cada um, pra que eles possam ser cheio da Tua presença, Pai, e servir o Senhor em espírito e em verdade, Senhor, em nome de Jesus, quando eles ouviram a minha voz, quando eles assistiram esse vídeo, Pai, assistindo aqui toda essa paisagem que vem, que é feita e vinda do Senhor Jesus, que o Senhor possa trocar no coração deles, que eles possam enxergar o poder e a glória do Senhor em todas as áreas da Tua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço, Santíssimo, e peço ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um que está enfermo, a cada um que está precisando do top santo, para precisar de um milagre na vida dele. Aqueles que estão desempregados, Pai, tem alguns aí pedindo também orar por eles, abra uma porta de emprego para eles, em nome de Jesus. E também aqueles que estão necessitados de uma ajuda, Pai, uma ajuda espiritual, uma ajuda material, que o Senhor possa enviar o Teu anjo para ajudar essas pessoas, e que o Senhor possa enviar o Teu Espírito para ajudar essas pessoas a sair dessa prisão espiritual, em nome de Jesus. Mas que a Tua presença faça acontecer qualquer coisa ou alguma coisa na vida deste que estão me ouvindo, porque onde está a Tua presença, alguma coisa tem que acontecer, para a unha e glória do Teu Santo nome. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Me abençoe a cada um que está me ouvindo aí, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu quero deixar um abraço aqui para o Zenaide, né? O Zenaide, ele manda um abraço aí para o Leite Murim, né? O teu nome, mas ele é chamado de Bola, né? Ele é aposentado da Univale, lá no Vale do Aço. Que Deus abençoe aí o Bola. Deus abençoe o Zenaide, né? Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. E um abraço especial para o Bola, aposentado da Univale. A Univale, gente, ela faz a linha lá da minha cidade, a Tempatinga e vice-versa, né? A Univale era do Vale do Aço, lá, né? Então, eu não estou lembrado do Bola, não. Mas se eu ver ele, quem sabe que eu lembre, né? Um abraço para o Bola aí, um abraço para o Zenaide também. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Tamo junto, viu? Eu quero deixar um alô também para o Vanelso, né? O Vanelso Lucas Silva. Ele fez aniversário dia 18 e 5. Ô, Vanelso, um abraço, viu? Deus te abençoe aí, meu irmão. E parabéns pelo seu aniversário aí dia 18. Foi essa semana, né? Bem próximo aí. Que a graça de Deus esteja sobre ti. Que essa data repita por muitos e muitos anos na tua vida. E parabéns, e parabéns pelo teu aniversário. O Eslânio Alves Ribeiro, um abraço especial para o Eslânio Alves Ribeiro. Deus abençoe você também, meu irmão. O Leandro Amorim da Silva, né? Ele é de Lagedo do Tabocal, próximo a Ituaçu. Aitiro Sul. Ele fez aniversário, está fazendo aniversário hoje. Ô, meu amigo aí. O Leandro Amorim, né? De Lagedo do Tabocal, perto de Itiroçu. Um abraço especial para você. E tem meu amigo também, que mora aí. Mora no Rio de Janeiro e é daí de Tiroçu, né? Com o Adelso. Como é que é? Esqueci o nome dele, rapaz. Ele mora no Rio, tá? Está sempre junto comigo aí. Está sempre acompanhando. Olha, um abraço especial para todos aí de Tiroçu. Para todos aí de Lagedo, né? Lagedo do Tabocal. Um abraço especial para toda essa galera aí, em nome de Jesus. Amém? E um abraço aí. Parabéns pelo seu aniversário, viu, meu amigo? Parabéns aí, tá? E essa data é fita por muitos e muitos anos na tua vida. Amém. O canal de Deus oficial também, gente. Deus abençoe o canal de Deus oficial. Que a graça de Deus esteja sobre ti, viu? E muito obrigado pela atenção aí. Porque eu estou sempre aí contigo, viu? Sempre aí assistindo os seus vídeos também. E muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo carinho aí. Do canal oficial de Deus. Tá? Um abraço especial para todos vocês aí do canal. E Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E também eu quero deixar o meu abraço aí, hein, para o José Hernando Moraes. Ô, José Hernando, um abraço, viu? Que Deus abençoe você, viu? O Domício Pinto Barbosa, lá de Santana do Ipanema, no Alagoas. Um abraço especial para o Domício. O Domício está sempre comigo aí. Que a graça de Deus esteja com ele. O Érico e Cis também, lá de... Lá de Arapiraca. Um abraço especial para o Érico e a Cis. Deus abençoe esse casal maravilhoso aí. Deus abençoe também o Agilson. Agilson, os pais dele moram em Olhos d'Água e das Flores. E ele mora em São Paulo, né? Ele é esposa dele. Um abraço especial para o Agilson. De Olhos d'Água e das Flores. E um abraço para os pais dele, lá em Alagoas, também. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês. Amém? É, o cara queria me passar ali e me apertar aqui, né? Então, gente, eu quero deixar mais um abraço também aí para o Apolônio de Fortaleza, tá? Apolônio de Fortaleza, no Ceará. Um abraço especial para ele. E o Apolônio também, que mora no Rio. Ele é de Assaré também. De Assaré, no Ceará. E um abraço especial para ele. Que Deus abençoe a todos. Da família aí. Em nome de Jesus. Amém? E a graça que Deus alcança a vida de cada um de vocês aí. O Rosanildo de Jesus, de Pirataia. Mora em Guarulhos. Ô, Rosanildo, um abraço aí, viu? Deus te abençoe a você, meu querido. Um abraço especial para você. Toda a sua família. E tamo juntos aí, viu? Um abraço para todos aí de Pirataia. Tem vários seguidores de Pirataia. De Piauú. De Gandu. Tá? Deus abençoe a cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. Um abraço especial aí para o Rosanildo e todos aí. O Fideraldo Cardoso de Salvador. Um abraço especial para o Fideraldo Cardoso. Fideraldo, um abraço, viu? Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu irmão. Que a graça de Deus alcança a sua vida. Não só hoje, mas sempre. Paulo Gonçalves de Araçói. Um abraço especial para ele. E parabéns aí para o Santo Figueiredo, né? Pelos 17 anos aí da Guarda Civil de Belo Horizonte. Foi dia 20, né? Deus abençoe a cada um de vocês aí. Da sua avalição. Faça um ótimo trabalho em nome de Jesus. Eduardo Oliveira. Ele vai fazer a aniversário. Eduardo Oliveira manda um abraço aí para tua esposa, né? Que vai fazer aniversário dia 25. Ele pediu para dizer para ela que ele ama muito. Inclusive desses 18 anos de casado aí. E a graça de Deus esteja sobre eles, né? Abençoando a vida deles a dois. Que eles possam viver aí. Sempre debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém? E parabéns pelo aniversário da tua esposa, viu? Meu amigo. Amigo Eduardo Oliveira. Um abraço. Deus te abençoa. O Marcelo de Jesus Oliveira. Está querendo conhecer teu pai, né? Teu pai, seu Antônio Ribeiro de Oliveira. Ele, hoje que está com 75 anos. E ele está morando em José Gonçalves, aí. Município de Vitória da Conquista. Próximo a Vitória da Conquista, né? Que Deus abençoe ele. Que ele encontre o pai dele. Porque os avós dele dizem que é Zumerinda, né? Avó. Zumerinda Rosa de Jesus. E o seu avô é Joaquim Ribeiro de Oliveira. Dizem que talvez os avós já estejam mortos. Mas o pai dele ainda está vivo ainda. Ele quer encontrar aí o pai dele. Quer conhecer os primos de eles. Quem souber aí, é só entrar em contato comigo aí no 319-752-2830. Que eu comunico com ele através, né? Através desse canal aqui. Eu deixo o recado para ele, tá bom? Um abraço especial a todos vocês aí. Um abraço especial para o Marcelo de Jesus Oliveira. E que Deus abençoe que ele encontre aí o teu pai. Ou teus parentes aí, em nome de Jesus também. Amém? 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 O Antônio Xavier de Guarulhos, né? Um abraço especial para ele. O Dilson Max de Vitória da Conquista. Ô, Dilson. O Dilson, gente, eu estava lá descarregando mês passado. Aí ele chegou lá. Estava eu chapa lá amarrando. Ficando ele no carrinho. Ele chegou lá. Ô, Dilson. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês me acompanhar aí no meu canal, tá? Um abraço especial para você. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês de Conquista. Principalmente o nosso cliente aí lá da Morada dos Pássaros. Meu irmão em Cristo Jesus, né? Um abraço especial para ele. Para esposo, para filho. Para toda a família. E estamos juntos. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Ô, Alexandre Santos também, em Barrado. Barrado, né? Barrado de Pojuca. Lá em Camassari. Ô, Alexandre. Um abraço, viu? Alexandre Santos de Camassari. Ô, Renan Oliveira de Maceió também. Mas mora em Guarulhos, São Paulo. Um abraço especial para ele. Ô, Leandro Fagundes. De Ubatã. Mas mora em São Paulo também. Um abraço. Que Deus abençoe a ele. Ô, Ademir Soares de Santa Mária. Um abraço especial para ele também. Marcelo Ribeiro Serqueira. Manda um abraço para tua esposa e filha. Um abraço especial para eles também. Ademir Santos. Parabéns aí. Pela aniversário da tua filha, né? A Beatriz. No dia 17 do 5. Um abraço especial aí para o nosso amigo aí. Ademir Santos, né? Deus abençoa ele. Deus abençoa a Beatriz, sua filha, né? Fez aniversário aí. Completou o aniversário de 17 anos. Dia 17 do 5. Que a graça de Deus acompanha a vida dela. E todos vocês aí, tá bom? E também o Roberto Farias de Ubatã. Um abraço especial. O Cleiton na BR. Rocha. O Cleiton, ele é de São Paulo, gente. Ele segue terapia na BR, tá? Um abraço especial para o Cleiton aí. Que Deus abençoa ele. Em nome de Jesus. E que a graça de Deus alcança a vida dele, né gente? E quero deixar também aí o Paulo Miranda de Pantes, no Espírito Santo. Um abraço para ele. Para a mãe dele, a Dona Maria. E toda a família, né? Todas as irmãs e irmãos. E também aí o Mivaldo, você que é. O... 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 O Adailton, né? O Adailton, lá do bairro Tomba. No... Em Feira de Santana. O Adailton, um abraço, viu? Que Deus abençoe você. O Márcio Quierme. Um abraço especial. O... Um abraço. O Márcio Quierme aí. Lá de Feira de Santana também. Um abraço especial para ele. Que Deus possa te abençoar aí poderosamente, viu? Em nome de Jesus. E todos aí de Feira de Santana, né? Um abraço especial, viu? E mais aqueles que... Aqui do Paizão, né? O Edivaldo. A... As meninas do restaurante aqui, ó. Que atende aqui. Deus abençoe a cada um de vocês, viu, gente? Em nome de Jesus. Que a graça de Deus alcança a vida de cada um. E nós estamos juntos aí. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? É... Achar um lugar para encostar aqui. Sem atrapalhar ninguém. Enfim, é difícil, né? O pessoal encostou, atravessado ali. E ocupou um espaço, mas não tem espaço para encostar um caminhão. Se juntar todos ali, cabe mais três caminhões ali. É complicado, né, gente? O pessoalzinho de um. Passar por aqui. Passar por aqui. Vou registrar a hora de almoço. Então, gente, eu quero deixar aí o meu abraço a todos vocês. E que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, viu? E esse vídeo vai ficar curtinho, né? Porque eu só queria registrar mesmo dali da... Dali da... No entrocamento, né? No entrocamento da 251 com a 116 até aqui no Paesão. Porque daqui para lá agora a gente pode começar outro vídeo, né? Primeiro eu vou encostar aqui. Olha que visão bonita, gente. Olha. Olha que visão bonita, ó. Aqui é o posto Faizão, tá? Vou encerrar esse vídeo aqui, tá? No posto Faizão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço a todos. E que... Deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Deixe seu comentário, tá? Pode deixar seu comentário. Deixe seu like. E se inscrever também no meu canal aí para reforçar o canal, tá bom? Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. E já deixei o meu abraço aí àqueles que pediu, né? E mais nos próximos vídeos a gente vai se falando aí em nome de Jesus. Amém? Um abraço. Tchau, tchau.